Descanse, mas não desligue. Isso é uma invenção tua, né? Invenção minha, saiu da minha criatividade. Frase Francisco. O que significa que a criatividade não vai aparecer de uma hora pra outra. Eu vou ler o livro aqui, Roube como um artista, e imediatamente, logo após que eu cheguei na página 159, eu virei uma pessoa criativa. Não vai acontecer. E pior, também não vai acontecer quando você pensar assim, eu preciso ser criativo. E aí sai buscando, preciso ser criativo, preciso ser criativo. Vai atrás do pote de ouro no fundo do arco-íris lá, que não chega nunca. E aí, o que que acontece? Eu duvido que alguém que tá vendo esse episódio aqui nunca teve uma grande ideia no banho. Ah, ou correndo, fazendo exercício. Qualquer coisa que a pessoa descansou, mas não desligou. Então, significa que ela foi pro banho, ela tá lá e tal, relaxada, e de repente, aquilo que eu tava pensando hoje o dia inteiro, eu podia tá fazendo desse jeito. Ou então, antes de dormir, assim, que dá aquela baixada, nossa, eu podia ter feito alguma coisa. Eu, inclusive, sou um que, frequentemente, eu tenho ideias ali, logo antes de dormir, e eu pego o gravador e gravo a ideia pra depois, amanhã, eu ouço com calma, e não perder o que veio numa hora em que eu tava mais relaxado, desligado. E o que que acontece nesse caso? A nossa mente, ela continua tendo ideias e tal, mas a situação de não desligar deixa o problema que tu tá tentando resolver no subconsciente. E aí, quando fica mais desligado, assim, é que aparecem as ideias e a criatividade aflora.